Salve galera, eu sou o Marco Bruno, eu sou o desenvolvedor aí do projeto chamado MyDuckly e eu vou explicar o que tá pronto aqui e quais vão ser os próximos passos até o lançamento que é no dia 15, tá? Então eu vou mostrar basicamente o que tá pronto e como que a gente vai seguir. Sabe? Então partiu aqui, ó. Então é assim, ó. O que tá pronto é o que tá no site do MyDuckly mesmo. Pra você conseguir testar e tudo mais, você pode conectar lá com a sua wallet. Se você tá na white list, se você conseguiu a white list, já tá acabando mesmo, beleza? Então talvez não dê mais tempo pra você conseguir. Você vai simplesmente conseguir mintar aqui na testnet. Caso você não saiba como mintar na testnet, cola no Discord do MyDuckly. Tem um vídeo lá pinado na sala de notifications. Pinado não, mas tá lá na sala de notifications. Pra você conseguir fazer esse processo. Eu não vou ensinar aqui, tá, né? Mas eu vou te mostrar aqui o que tá pronto, ó. Então você vem aqui, faz a mintagem de boa e é importante. Se você quer mintar o projeto, testa pra ver se tá tudo certinho. Porque se você pediu a sua white list e eu não mandei por algum motivo, eu errei alguma coisa, aí a forma de você se salvar antes de chegar no dia é agora, beleza? Então testa mesmo, vê se seu ovo vai tá lá bonitinho, beleza? Se você vai conseguir abrir seu ovo fertilizado. Se seu ovo fertilizado abrir aqui legal, vai aparecer aqui atrás, beleza? Desculpa aí pela lentidão na minha máquina. Aí você aguarda, depois de tudo isso, confirmou, confirmou, deu a sign, aquelas bobeiras todas, não tem muito o que fazer. Quando der o nice, vai aparecer seu ovo aqui atrás, beleza? Basicamente é isso. Com seu ovo aparecendo aqui atrás, acabou de aparecer, demora um pouquinho por causa da aprovação ali dos blocos. Você pode clicar e fazer a revelação. Essa revelação é fake, beleza? Daqui pra frente não tá funcionando mais nada. Mintou, significa que seu mint tá funcionando e isso é o mais importante agora, legal? Como que vai funcionar o jogo a partir daqui? Eu vou te explicar aqui pra você entender, ó. Então, a partir daquele momento que você abriu o ovo fertilizado, que é esse verde que você tá vendo aqui, pode ter duas coisas que vão acontecer. Pode vir um pato, beleza? Ou uma pata. Então, você vem ou o patinho aqui, colocar em azul, legal? Esse daqui que é o pato, a felicidade. Ou pode vir a sua pata. Vou deixar eu duplicar aqui e vir e colocar aqui embaixo. Então, são essas duas opções. O pato, pra quem já jogou algum jogo aí, né? No passado, que hypou, é como se fosse um Sekars. Então, você vai ter algumas mecânicas diferentes. O pato, basicamente, ele vai brigar. Essa é a mecânica parecida com o Sekars, beleza? Então, você briga porque você quer ali conseguir um ovo, beleza? Que são os Eggless, que é o Tolkien do jogo. Essa é a sua conquista, beleza? Se você conseguiu ali, você vai ganhar esse Egglessinho, que é o Tolkien não fertilizado, beleza? É o Tolkien vermelhinho, legal? Essa é a brisa. O Tolkien vermelhinho é o Tolkien não fertilizado. O Tolkien fertilizado, você abre pra vir patos ou patas. E a outra coisa que ele consegue fazer é uma relação. Vou falar como relação aqui, você vai entender e escrevi na tela, beleza? Então, essa relação, a pata também tem esse poder. Então, se você tirar uma pata, você também aqui vai conseguir fazer a relação pra bridar, pra você conseguir ali soltar mais patinhos e patinhas. Show? Mas a pata tem uma mecânica passiva similar ao Bomb, legal? Então, como que vai funcionar essa passiva, né? Ela vai botar ovos. E basicamente, ela põe esse ovo e esse ovo já é o Tolkien, né? Que é o nosso Egglessinho, beleza? Deixa eu até escrever aqui como Egglessinho. Nosso Tolkienzinho. Bacana? Isso é o básico do básico. Essa é a mecânica básica do jogo. Como que funciona a base da economia? A base da economia é o seguinte. Você vai pagar 10 matics, basicamente, pra entrar dentro do jogo. Esses 10 matics, a gente faz o seguinte com eles. Um matique vai pro dev, beleza? Vem pra mim e não adianta chorar. Eu não vou fazer manipulação de mercado, não vou comprar Tolkien pra, tipo, arrumar gráfico, nada disso. Sem mutreta, beleza? E um Tolkien vai pra MKT. E mais os 8 tokens restantes, o que vai acontecer com eles? Ele vai exatamente aqui pra baixo, que eu vou mostrar pra vocês, pra pool de liquidez. Vai pra Polygon. Pra Polygon foi ótimo, né? Pra PancakeSwap. PancakeSwap. Beleza? Ou que é coisa similar, uma PinkSale, mas vai lá bonitinho, pra LP, pra liquidez do projeto. Então, no momento que você compra, ele joga pra cá. Não é no exato momento. Pra quê? Porque não tem o perigo de alguém colocar um sniper no contrato dos NFTs e é no momento que tiver muita compra vendendo na cabeça das pessoas, beleza? Essa é a ideia. Então, a gente, pra evitar isso, é pego pra um bot randomicamente e adicionando a liquidez de tempos em tempos. Eu também não tenho o controle desse bot. Eu vou só mandar lá um handle e ele vai começar a adicionar. Legal? Então, é isso que funciona daqui pra baixo. Então, a liquidez você já sabe o que acontece, o marketing você já sabe o que acontece e a carteira do dev. Todas as carteiras são públicas e vão estar disponíveis pra você conseguir verificar. Beleza? Todas as transações vão ser informadas no Discord e também na minha live na twitch.tv. Barra marca do governo do dev. Show? Então, essa é a base. Ah, eu quero bridar. Como que funciona o bridge? Eu vou falar bridar. Eu quero pegar aqui os meus patos e colocar pra bridar. Beleza? Então, basicamente, você tem a mecânica de bridge. Que é você pegar um pato e uma pata. E no momento que você faz isso, vocês fazem com que os dois parem de farmar os ovos. Um pato que tá bridando, ele não pode brigar. E a pata que tá bridando, você também não pode botar ovo. Legal? E aí, esses dois aqui vão botar um ovo verde. Beleza? Que é o ovo fertilizado. Esse ovo fertilizado, se você quer abrir ele, você quer abrir, você vai ter que pagar aí oito matiques. E aí você já sabe o que vai acontecer com esses oito matiques. Vai para a pool. Beleza? Vai pra pancake. Então, ele se move direto pra pancake aqui na felicidade. Mas você tem que pagar esses oito matiques, senão não faz sentido você ficar bridando. E aí você fica girando mais patos, mais patas, pato e pata e sacando do projeto. Não faz sentido nenhum. Beleza? Qual que mais você pode fazer? Você pode jogar esse ovo pro marketing. Porque, repara, ele não foi mintado ainda. Ele é off-chain. Então, você pode pegar e jogar isso aqui no marketing. Na hora que você for jogar isso no marketing, o MKT aqui da felicidade, o que vai acontecer? Você vai definir um valor. Você vai falar assim, ah, eu quero que esse ovo seja vendido por cinco matiques. A venda vai ser por matiques inicialmente, tá? Então, aceita. Então, é cinco matiques na felicidade. Ah, quero pegar cinco matiques e jogar pra lá. Na hora que você botou esse ovo dentro do marketing, não vai ser vendido por cinco matiques. Vai ser vendido por quatorze matiques. Você vai entender o porquê agora. Legal? Desses quatorze matiques aqui, foi adicionado nove, correto? Um deles vai ser pra MKT. Beleza? E oito deles vai direto pra pool. Legal? Então, você vai direto aqui pra pool esses oito matiques aqui na felicidade. Show? Então, essa é a mecânica. E o cinco aqui a mais? O cinco vai direto pra sua wallet. Vamos dizer que sua wallet é essa aqui de cima. Beleza? É esse laranjinha aqui em cima. Vai direto. Eu não ganho nada com isso. O deb não ganha nada. O marketing ganha a parte dele pra continuar fazendo mais marketing interno e externo. Beleza? E simples assim. Mas na hora que a pessoa compra, se o seu amiguinho, você passou lá, colocou no marketing e essa pessoa comprou, automaticamente o ovo já é mintado. Beleza? Então, já é um NFT. Saiu do marketing, já vai ser um NFT. Você pode vender seus patos? Pode. Você pode vender suas lendas que eu vou explicar agora? Pode. Beleza? Você pode vender tudo. Legal? Não tem problema nenhum. A única coisa que você vai vender que vai ter esse acréscimo de nove matiques, beleza? Desde o começo, desde o momento que a gente startar o marketing, é o ovo que você brida. Legal? Pra realmente manter a economia do jogo. Depois tem o sistema de lend. Peraí que eu cliquei sem querer aqui no mouse do meu notebook aqui e mudou de tela. Mas vai voltar bonitinho aqui, não vai ter nenhum problema. Então, o que que acontece aqui, ó? Você tem o sistema de lend aqui na felicidade. O que que é essa lend? Legal? A lend, ela pode vir também da mesma forma que o pato e a pata. O pato e a pata é 50% de chance de vir um pato, 50% de chance de vir uma pata. Beleza? 50 a 50. E aí você vai definir qual jogo você vai jogar ali dentro dessas mecânicas, né? Quais são as mecânicas do pato e da pata. Bacana? Mas elas podem vir, o tanto pato quanto a pata, de comum até o seu lendário. Então, é comum, de baixo pra cima, comum e comum, raro, épico. E lendário, né? Tem as porcentagens lá no Discord bonitinho. 82 e vai indo, vai indo, vai indo, beleza? A mesma coisa acontece na lend. Qual que é a diferença da lend aqui? Por que você precisa dela? Porque você precisa colocar os seus patos e patas dentro de uma lend. Beleza? Você vai ter que colocar aqui bonitinho, legal? Então, você vai passar esses patos e patas aqui, não importa quantos vai ser. É o quanto a lend cabe. Vamos dizer que você tirou uma lend muito ruim. A base da base da lend, você vai conseguir colocar três patos ali pra farmar. Ou três patas, ou dois patos e uma pata. Beleza? Você precisa da lend pra farmar, você precisa da lend pra lidar, não importa. Você precisa da lend, dos slots da lend pra fazer as coisas. Tudo acontece na lend. Legal? E quanto que vai custar uma lend, né? Quanto vai custar os patos em relação? A lend aí, a gente tá testando, mas vai ser aproximadamente 15 matix, beleza? Vai ser 15 matix no máximo, já vou dizendo aí. Ih, é quase certo que é 15. Então, essa é a ideia. Você vai pagar 15 matix daqui, legal? Nessa lend bonitinha. Essa lend, você comprou, vai ter a raridade também. O máximo que você pode conseguir é uma lendária, que cabe aí 15 slots. Isso aqui é 15 matix, né? Por coincidência, ficou o mesmo valor aí. 15 matix. Então, esse é o preço dela. E ela pode vir no máximo ali com 15 slots, que é o máximo que você pode ter de patos numa lend. Posso ter mais de uma lend? Posso ter mais de patos? Pode. Aqui eu quero que evite você criar várias metas max para... Chuto o ego. Várias wallets para você ficar, tipo, gerenciando várias wallets. Multi-cout é liberado, mas se você quiser, pode jogar todas as suas lendas numa wallet só e se virar, beleza? Tem limitação na white list. Isso tem, né? Uma limitação ali de você comprar 15 patos e ali uma quantidade de lendas, beleza? Que depois você vai ficar descobrindo aí que a gente vai soltando os spoilers ali no Discord. Mas, legal, você pode depois mover para a sua wallet só. Não tem problema nenhum. Esse esquema de limitação na white list é só para dar oportunidade de todo mundo comprar, beleza? Essa é a ideia. Show? Então, essa é a mecânica básica, beleza? Aí você está se perguntando, putz, não tem queima. Fica tranquilo. Vai ter queima para frente para você bridar. Vai ter queima aqui, ó. O que acontece? O seu pato, a sua pata, ela tem energia, beleza? Então, você sai energia para você voltar a energia ou você põe para descansar, que você vai perder tempo ali. Ou você paga com o token, legal? Tem várias mecânicas já planejadas para a gente colocar queimas. Não estou falando todas elas aqui porque são muitas as queimas que tem. A mesma coisa aqui na land. A land vai se destruir, se desgastar. Você vai ter que colocar. Os patos têm level e as patas também. Toda vez que você vai subindo o seu level, toda vez que vai chegando perto de subir o seu level, legal? Você vai diminuindo o seu farm e aí quando você muda o level que você paga com o token, automaticamente reseta ali o seu farm e começa tudo de novo e está um pouquinho mais forte, beleza? Então, essa é a ideia. Então, tem várias transições, vários sistemas de queima. Pode ficar tranquilo. Tudo que você viu no CK de gasolina, no bomb, de shield, blá blá, você vai poder ter uma mecânica similar aqui. E outras que a gente vai chegar a adicionar. Mas o mais interessante que eu tenho para te falar é isso aqui, ó. Vou até descer. O token. O token vai ser de 100 milhões, beleza? Então, você tem 100 milhões em token ali na felicidade. Esses 100 milhões, eu vou deixar 1% ali. Vai ficar 1% para o Prestaio, se a gente fizer. Estou decidindo se vai ser feito isso aqui, tá? 5% vai ficar para public. Então, vai estar no mercado 5%. E depois, sobra ali 94%, que é tudo play to earn. Ah, e cadê onde você ganha dinheiro? De novo, eu não posso ter token, eu não posso ter NFT, eu não posso ter nada. Ter ativo do jogo, para mim, é imoral. Eu tenho ativo de um jogo que eu tenho várias informações privilegiadas. E também é crime, beleza? Do meu ponto de vista, dá para ir com algumas leis aí da ruim aqui na região onde eu moro, beleza? Então, não é interessante para mim criar um problema para mim. Então, eu não tenho nenhum tipo de ativo de jogo mesmo, legal? Mas como que eu ganho dinheiro? Simplesmente nas porcentagens de venda e compra do token. Eu ganho 5% na compra, beleza? E 5% na venda, beleza? Então, essa é a ideia. 5% na compra e 5% na venda. Isso aqui é meu, não adianta reclamar. Isso é do dev, beleza? Isso vai ser meu. Quando eu falo do dev, é infraestrutura, manter as máquinas, manter um time, caso eu precise contratar mais gente e tudo mais. Então, a preocupação minha está aqui, beleza? A única, só não, o único ganho meu está aqui. Então, repara, eu tenho que fazer o jogo rodar. Se eu não fizer o jogo rodar, eu não ganho, beleza? Essa é a ideia. E tem mais 5% na venda, que é para staking. Eu vou explicar como funciona o sistema de staking, beleza? Dessa porcentagem, legal? Então, como funciona esse esquema de staking, para vocês entenderem bonitinho. Quando você tiver o stake aqui, ó, na felicidade, vocês vão stakar. Então, vamos dizer que uma pessoa fez aqui 100, pegou 100 eglis e stakou. Beleza? Então, a gente tem uma pessoa com 100, outra pessoa com 100 e uma pessoa aqui com 200, beleza? Mas, repara que é o token, ela não está stakando uma tique nem nada, ela está stakando o token. Então, esse é o sistema de staking da felicidade. Quando ele faz esse stake, como que a gente paga, né? É exatamente daqui, ó. Então, vamos dizer assim, ó. A gente vai ter uma pôr aqui dentro e esse stake vai ser mantido por um mês. Vai ter de semanas também. Mas, vamos dizer que esse é de um mês só para ficar fácil a conta. E no mês, vendeu ali 10 mil, saiu, né, do projeto, porque é no céu, está vendo? Saiu 10 mil matiques, foram medidos 10 mil matiques em relação ao token. O que a gente faz a conta? A gente pega esse 100 mil, esse 10 mil, vezes 0.05, quase sempre ali dá 500, certo? É, beleza. Então, é colocado 500 aqui, bonitinho, de matique. Beleza? Matique. Legal. E aí, o que vai acontecer? Esse daqui vai ganhar 100 matiques, beleza? Ficou uma boa ficando 1 para 1 nessa conta aqui. Legal. O de baixo também ganha 100... Oh, meu Deus, foi desculpa. Deu um CTRL Z sem querer. 100 matiques. Esse daqui ganha 100 matiques. Esse ganha 100. E o último ganha 200 pela quantidade que ele pôs, beleza? Fiz tudo com números redondos. Obviamente que essas números vão variar. Mas, no final do mês, você sabe o quanto tem na pool e o quanto vai passar para cada pessoa ali daquele stake. Por que que eu não estou usando o próprio token? Exatamente para não desvalorizar o token. E exatamente para incentivar as pessoas a fazerem stake e não sair. Beleza? Quer dizer que as pessoas não vão sair? Não. Quer dizer que as pessoas vão sair. Beleza? Quer dizer que você pode ganhar com essa saída. Se você fizer uma boa estratégia, você também sai e também ganha. Então, depende como você estrutura a sua economia. Legal? Mas isso é quando a pessoa sai, tá? Então, se ninguém sair do projeto e você tiver muita coisa stakeada, você... Faz nada. Beleza? Sem novidade. Se como eu nunca vi isso acontecer em nenhum projeto, ninguém sair do projeto, acho que não vai acontecer. Beleza? Acho que as pessoas vão continuar colocando. Mais uma coisa importante de falar, né? Sobre os limites aqui, ó. Então, aqui são 6K. Beleza? Você tem 6K aqui no ovo. Então, no máximo, aqui o supply é de 6K desse ovo, pra exatamente incentivar o breed aqui depois. Legal? Posteriormente. Legal? E aqui são 3K. Fica esperto que tem um tal de geio. Se você não sabe o que é o geio, você deve estar no Discord e descobrir o que é o geio, tá? Se você não sabe, não vou contar esse vídeo, não. E aí, basicamente, é isso que a gente tem. Deixa eu ver se tem mais uma informação importante. Tem mais uma. Quase esqueci. Aqui, ó, pode vir um ovo dourado. Como eu não tenho dourado, vou chamar de ovo rosinha. Pode vir um ovo rosinha aqui, beleza? Esse ovo rosinha, qual que é a brisa dele? Se vier o ovo rosinha, você diminui a probabilidade de vir um comum e aumenta a probabilidade de vir um incomum, um raro e um lendário. Nunca vai ser mudado... Lendário, não, perdão. Um incomum, um incomum, o raro e o épico. Nunca vai ser alterada a probabilidade de vir um lendário. Nunca. Então, se você tirar esse ovo rosinha e ainda estiver aberto aqui, os slots de 6k, você pode vender no marketing por um preço melhor, beleza? Senão você vai ser meio que forçado a vender o mesmo preço ali, né? Vender a uma tique, né? Quando acabar aqui, aí o mercado manda no preço mesmo. Os novos players. Beleza? Acredito que eu não tenha esquecido de nada. Se caso eu esquecer também, você pode vir na live, que é twitch.tv.marcobrano.de Perguntar o que você quiser e também colar no Discord, tá? Mas uma coisa interessante, WL, é whitelist. Eu acho que eu comentei. É 15 pro whitelist, né? Do patinho, legal? Acho que é isso. E é isso. Procure sobre o game. É importante. Então, a galera da live vai dizer tchau aí pra vocês. Acabaram me ajudando com algumas perguntas que eles foram fazendo. Eu fui lembrando, né? Aqui. E caso eu tenha esquecido de responder alguma pergunta... Beleza? A galera da live tá aqui, ó, do lado. Me desculpe, mas pode perguntar lá no Discord. Esse é um resumo, resumo do jogo e como ele vai ser projetado. Não quer dizer que no dia 15, que é o dia do lançamento, vai tá tudo funcionando. Eu sou um dev, não tenho um grande time por trás. Você tem que saber o que você tá se enfiando, beleza? Então tá bem declarado que você tá se enfiando. Você sabe aonde que você tá pisando. Então não reclama se eu ficar doente. Ah, o dev ficou doente. Nossa, não lançou a funcionalidade do dia. É, fiquei doente, cara. Não tem outra pessoa pra colocar no lugar mesmo, entendeu? Se o projeto crescer muito, obviamente que eu vou contratar gente. Mas não é a realidade agora. Eu não vou ficar criando ilusões pra você, beleza? O que mais que tem que falar? Ah, se você não tem o dinheiro pra investir ali, né? Pra investir não, né? Pra comprar o acesso ao jogo que é o NFT. Que é isso que eu... Essa mentalidade que você tem que ter aqui dentro desse jogo. Que você pode não ganhar nada, beleza? Pode ganhar nenhum token ali, né? Você pode farmar, farmar, farmar e não farmar nada, beleza? Dar algum ruim, acontecer qualquer coisa, tá ligado? Isso não é o dinheiro que você vai pegar, o dinheiro do aluguel, beleza? Se você fosse comprar qualquer outro jogo na Steam, investir essa grana mesmo, Ah, você pode comprar meu jogo. Se você não tem a grana, não compre. Não faz empréstimo no Nubank. Se a galera zobe, Ah, vou fazer empréstimo no Nubank, o dinheiro não é meu mesmo, né? Não faz isso, tá? Não pega dinheiro do Nubank, não pega dinheiro em nenhum banco, não pega nada, velho. Não vende carro, não vende moto. Mesmo se o jogo estiver hypado, se der muito certo esse jogo, nunca faça isso, beleza? Eu não quero ter esse peso nas minhas costas. Eu já não tô tendo, né? Eu tô tirando já, tô te avisando, beleza? Então não mete o louco, não seja um lunático e fique ouvindo essa galera aí que fica falando essas besteiras, beleza? Não tem milagre aqui, legal? É um jogo que você vai perder, porque pra alguém ganhar, alguém tem que perder. A conta é simples. No momento que você abrir o seu ovinho e você tirar muito comum, você já sabe o que aconteceu, beleza? Quem tirar o lendário vai conseguir realmente farmar mais que você. Lógico, tem mecânicas no jogo ali pra te ajudar. Você não vai perder 100%. Isso aqui não é um cassino, né? Que você vai entrar ali e vai perder 100%. Mas toma cuidado, beleza? Saiba onde você tá pisando. Não tô fazendo nada contra a lei, nada ilegal. Eu não vou fazer nada errado. Não vai ter bug pool, não vai ter nada, mas não mete o louco não, beleza? Só isso, só. Pense, pense, pense. Pelo amor de Deus, pense. É isso, valeu, brigadão aí. Eu vou voltar a codar aqui, que tem muita coisa pra fazer. Obrigadão, abraço e um bom dia. Falou.